É um sonho que todos os prefeitos que passaram por nossa cidade queriam realizar o que o Edinário está realizando hoje. A vinda da Uniara hoje é um sonho de todos eles. O que nós temos que agradecer primeiramente mesmo é Deus que preparou isso, deu um presente para toda a nossa população. Inclusive o nosso prefeito também que lutou barbaridade para trazer a Uniara para cá. Esteve em Brasília mais de 15 vezes lá, viajou muito, lutou muito. Quero aproveitar e parabenizar todos os secretários que lutaram junto com ele. Quero dar um parabéns especial ao Ivan Serigato, secretário de governo, que é uma pessoa inteligentíssima. Lutou muito, fez toda a documentação juntamente com o doutor Piva, também do jurídico. Então quer dizer, quem ganha com tudo isso, quem quer é a população. Além de gerar emprego para a nossa população, também indireta e indiretamente. E também vai alavancar a nossa economia, trazendo esse pessoal para cá, que vai gastar junto com a construção também, material de construção. Isso gera inúmeros serviços. Então é isso daí, o que eu tenho que falar para vocês é parabenizar, porque eu fico muito feliz em participar. É uma honra votar a favor de um projeto desse. Obrigado. Obrigado. Obrigado.